E a doutora Flávia Carvalho, nossa dentista oficial, está de volta para a Câmara Municipal, porque ela também é vereadora, então veja só essa matéria. Bom gente, o programa Plantando Ideias está aqui na Câmara Municipal de Berlândia e eu estou aqui com a doutora Flávia Carvalho, nossa dentista oficial do programa e também foi eleita vereadora, né? Você votou nela, tem certeza? Pois é, ela está voltando as suas atividades aqui para a Câmara Municipal, que ela foi secretária antidrogas. E agora eu gostaria muito de falar com ela, a gente vai fugir um pouquinho da área de saúde, eu quero que ela fale um pouquinho para o eleitorado, para toda a população de Berlândia, o retorno dela, o motivo desse retorno, porque ela foi a vereadora mais votada da cidade, mulher mais votada no pleito eleitoral, eu queria que ela falasse para nós. Agora realmente ela vai assumir a cadeira de vereadora. E aí, doutora Flávia, realmente vale a pena, você fez um pouquinho do balanço para nós, lá da Secretaria Antidrogas, fez um trabalho lindo lá e agora você retorna para a Câmara. Daniela, é sempre um prazer muito grande estar aqui com você nesse programa, plantando boas ideias, porque eu acho que isso é muito bacana. Nós já estamos aí há muito tempo nessa caminhada. E assim, falar sobre a Secretaria Antidrogas, para mim, é motivo de muito orgulho, porque tudo que nós desenvolvemos na Secretaria foi, por amor à causa, eu acho que é uma das causas mais nobres da humanidade, da atualidade. A questão das drogas, ela não é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde, ela é uma questão de todos nós. É uma questão também de família, né Flávia? De família, e cada um de nós deve, e quando possível, dar a sua contribuição, porque é uma mazela que está se injudiando muito, mas adoecendo muito as famílias. Então a gente sempre teve muito envolvimento com isso, e assim, foram grandes projetos, foram muitos trabalhos, mais de 175 mil crianças e adolescentes atendidos pelos programas da Secretaria, programas de prevenção, tanto desde o menino de 5 anos até o idoso, né? Então nós conseguimos abranger aí uma faixa etária muito bacana. Teve livro, teve cartilha. Nós conseguimos trazer para a realidade... O lúdico, o trabalho lúdico da criança. Nós conseguimos trazer para a realidade o mascote Leozinho, né? Que era um sonho meu ter um personagem que fizesse uma referência, que fosse uma referência para as crianças, né? Que conseguimos fazer também a parceria com a Fernanda e o Fernando... Com a Fernanda e Jordano, através do Ministério Público do Trabalho, para trazer o livro, para fazer dois tipos de livro, né? Um mais voltado para a criança, o outro para o adolescente. Então assim, foram trabalhos muito bacanas. Na área da segurança também, eu acho que nós tivemos grandes avanços. Já estão aí, as câmeras estão sendo instaladas. Nós conseguimos trazer para o Uberlândia 32 novas câmeras. Eram para vir 16, nós conseguimos que fosse 32. E para os bairros, que era uma questão, assim, de segurança... Uma reivindicação dos moradores, né? Porque você colocou as câmeras no centro, o crime foi para onde? Para a periferia. Então agora a gente vai e coloca as câmeras na periferia. E é assim que você vai trabalhando. Vamos apertar cada vez mais o cerco. Então foram vários trabalhos. E assim, eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Eu acho que a Secretaria Antidrogas, ela criou o corpo. Hoje toda a sociedade sabe que ela existe. Sabe o porquê da sua existência, né? E reconhece esse trabalho. Então nós conseguimos unir vários atores sociais em torno de uma causa tão nobre que é a dependência.